Vamos tomar um café logo cedo, com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política. Regado a um bom café! Apoio! Senhor Braga Barbearia! A barbearia do Carbaru Shopping! Muito bem, passado o carnaval, eu pergunto a Mário Flávio, qual vai ser o destino de Álvaro Porto? Muito bom dia! Vamos lá, Mário! Nossa grande aventura começa agora! Bom dia, Laís. Olha, deve ser o Republicanos. Ele, inclusive, vai confirmar uma anota de filiação no grupo político ligado a ele para esse partido e mostrando que cada vez se aproxima mais aí do prefeito do Recife, João Campos, né? Álvaro, que tem as tuas aí com a governadora Raquel Lira. Foram vários momentos tensos no ano passado, até aquele que ela fala, né? Quando o microfone estava ligado e ele disse que a governadora não tinha falado nada com nada na volta dos trabalhos da Assembleia Legislativa, aliás, esse ano, né? E ele acabou, né? Dizendo, antes de ter esse áudio vazado, em entrevista coletiva que fez com a gente lá, que após o carnaval ele ia anunciar o grupo, mas deixando claro que estava aí caminhando para a oposição. Eu acho que não tem mais clima, por mais que alguns colegas jornalistas de Recife tenham colocado, né? Que existia uma tentativa de aproximação entre Álvaro Porto e a governadora, que o pessoal ia fazer o meio de campo, mas ficou um clima muito pesado entre os dois. E João Campos aproveitou para também, né? Se aproximar mais ainda de Álvaro Porto. Essas coisas da política, Laís, elas acabam afastando mesmo, porque ainda não houve... Eu acho que talvez só se houvesse a retirada lá daquele processo, né? No STF do governo do Estado contra a Assembleia, talvez pudesse começar a ter uma conversa, né? Entre Álvaro Porto e o governo do Estado, mas enfim, semana passada, por exemplo, o Simpol disse que só conseguiu marcar uma mesa de negociação com o governo do Estado após o intermédio da Assembleia. Inclusive, teve até uma reunião ontem. Então, assim, são situações que vão mostrando, né? Que Álvaro Porto e Raquel devem seguir caminhos opostos aí de olho no futuro, de olho nos lados partidários. Lembrando que Álvaro Porto é presente da Assembleia até o final do mandato de Raquel, né? Ele já foi reeleito, a eleição foi antecipada e ele já conseguiu a reeleição. Ele, com praticamente toda essa atual mesa de eleitora, então vão ter que conviver aí institucionalmente, né? A governadora e o presidente da Assembleia, porque ele é uma figura que é dura no trato. Ele pensa divergente, principalmente pelo fato de Álvaro Porto ser policial civil. Naquele evento, Juntos pela Segurança, ele reclamou da forma que o governo estava tratando aos policiais. Ele é contra, por exemplo, a instalação de câmeras nos uniformes dos PMs. A governadora é a favor. Então, eles pensam de maneira muito diferente a assuntos delicados, como esse caso aí das câmeras, né? No fardamento dos policiais. Então, Laís, é um jogo de paciência, é um jogo de interesses também, é um jogo que vai, aos poucos, se desenhando e, aos poucos, a gente vai tendo aí, né? Quem estará ao lado de quem e quem não estará ao lado também. Pois é, e tem bastante tempo ainda para essa relação de Álvaro Porto e Raquel Lida, ou se resolver, ou azedar de vez, né? Porque ele tem aí mais dois anos, fora esse, como presidente da Assembleia, né, Mário? É, e também tem outra questão que envolve, Laís, no que diz respeito à própria eleição desse ano, né? Por isso que talvez essa história seja resolvida já agora, por exemplo, em abril, né, que é o prazo que vai ter aí para a desincompatibilização daquelas pessoas que vão ser candidatos e mais para frente, né, para os políticos também que vão ter que mudar de legenda. Que forem candidatos à reeleição, ou aqueles deputados, aqueles vereadores, principalmente, que queiram mudar de partido aí para tomar um rumo aí para a eleição desse ano. Então, a gente vai ter mais ou menos um desenho do mapa político, né, o PSDB vem filiando muitos partidos, para quem achava que o PSDB ia minguar e que Raquel ia sair, talvez ela nem saia do PSDB, talvez ela fique por lá mesmo. E o Republicanos é um partido que vem se movimentando, né, já filiou vários, perdeu aqui o Dio Filho, mas já filiou vários prefeitos, já declarou apoio, o primeiro partido declarou apoio a João Campos na reeleição dele, vai declarar apoio a Simão Durando lá em Petrolina, aqui em Caruaru deve ficar mesmo com o ex-prefeito Zé Queiroz, e aos poucos o partido vai se desenhando em um partido muito mais próximo aqui da esquerda, né, do que do centro-direita, como é o caso de outros estados, por exemplo, São Paulo. São Paulo, né, que é um estado que o governador é do partido, mas é muito ligado mais ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro, inclusive ele foi, né, confirmou presença no ato da próxima segunda-feira, do próximo domingo, aliás, a favor de Bolsonaro. Falando em Bolsonaro, pra gente encerrar aqui, ontem surgiu na rede social a informação na revista Veja, que uma sala da Polícia Federal estava pronta ou sendo aprontada para a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Veja Maria, ele não vai dar depoimento hoje, né? É, e a especulação surgiu ontem, que após esse depoimento ia ser dada a voz de prisão pra ele. Agora, eu nunca vi vazar uma história dessa, uma prisão com antecedência. Mas, no Brasil, atualmente, né, pode quase tudo. E essa seria uma retaliação, por exemplo, para essa manifestação que Bolsonaro convocou para o próximo domingo, na venda paulista, e lembrando que o PT ontem entrou com a ação, um pedido ao Ministério Público para que ele se pronuncie pela não autorização dessa manifestação no próximo domingo. Então, o dia hoje vai ser quente na política, hoje vão ficar todos de olhos abertos, né, porque se essa informação que essa revista teve bater, então teremos uma grande reviravolta na política hoje e... E um dia conturbadíssimo, né? Conturbado, né, que se isso se confirmar, né, a revista Veja publicou ontem, e aí, rapidamente, os sites especializados em política, né, começaram a repercutir aquela história, né? Sala para prisão de ex-presidente e está preparada, diz revista, esse tipo de matéria que faz isso. Então, vamos ver se se confirma, ou se é mais o que a gente chama no jornalismo daquela velha perua, né, que a perua é a notícia falsa, né, o fake news, antigamente a gente chamava de perua. Então, vai no rádio, principalmente. Então, vamos ver se vai ser mais aquela velha perua, se isso vai se confirmar. Se confirmar, né, a gente tem aí uma expectativa de um dia bastante tenso, um dia bastante movimentado, e amanhã a gente vai comentar aqui, ou se aconteceu, ou se não aconteceu. O certo é que a expectativa é que uma multidão compareça no próximo domingo, essa manifestação na Avenida Paulista, aí, que... de acordo com o Bolsonaro, é para ele se pronunciar ao lado dele dessa confusão envolvendo ele nessa investigação aí com a Polícia Federal. Muito bem, Mário. Você trata mais sobre política dentro do Manhã Cidade, né? Isso mesmo, Laís. E também lembrando que hoje, no programa Cidade... Numa Cidade, dentro do quadro Cidade Entrevista, nós teremos o Marcelo Kumaru, que é advogado, que vem falar aí sobre questões aí voltadas para o meio jurídico, que provavelmente vai falar sobre isso. Muito bem, Mário. Obrigada e até amanhã. Até.